E foi tipo assim, sabe aquele momento em que vem uma luz e nada te importa em volta e você se encontra realmente? Essa é da igreja. Foi o momento que eu escolhi a música no karaokê. Foi o momento que eu escolhi a música do karaokê, assim, bi-bi-bi-bi-bi, e eu peguei no microfone. Quando eu olhei pra frente, parece que foi assim, ah, vu. Sério? Meu, foi onde tipo assim, é isso, eu não me importava com nada, eu só queria ver aquilo. Eu não me importava com piscina, com futebol, nada, eu só queria cantar, 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 cantar. E a partir dali, eu montei banda, sempre tive banda de rock. Foi assim, beleza, você cantou na igreja, cantou na sua farra, mas o dom mesmo foi sozinho, assim, em casa? Foi sozinho, sozinho. Você não fez aula de canto nem nada? Não, nesse momento inteiro, assim, da minha vida, sempre foi na raça, assim, tipo, meu, eu acredito. Eu posso estar desafinado, posso estar, mas eu acreditava, acho que, tanto em mim. É um negócio muito louco, né? É muito doido, é muito maior, né? Eu era assim, eu acredito, eu sei onde eu quero chegar, esse é meu sonho, eu nunca pensei. Tipo, eu já pensei em fazer coisas quando criança, assim, coisas de criança, ah, advogado. Meu, eu já pensei em ser presidente do Brasil. Bom, gente, eu já não imaginava. Gente, que bizarro também não. Mas, enfim, já pensei quando eu era adolescente, assim. Mas só pensou. Só pensei, acho que um presidente artista, né? Acho que eram personagens que estavam assim. Então, aí depois o teatro, enfim, mas momentos que marcaram, né? Voltando à pergunta, senão eu começo a falar várias coisas, assim. Mas que marcou. Mas que marcaram realmente, tipo, o momento do Mamonas, do musical, da audição, de passar no musical, de cantar, meu, fazer um protagonista de musical, né? Porque, meu... Um protagonista. Protagonista. Porque, assim, eu já tinha feito mais de 15 audições. 20 audições. E não passava, não passava, não passava, não passava. Vai, passava em uma. Mas é aquela lá, menorzinha e tal. Mas, meu, vamos ver. E não passava, não passava, aí surgiu o Mamonas. Aí na hora que você passa, você passa só no mais... Não, e aí foi isso. Você interpretar um cara, né? Uma responsabilidade muito grande. Um ídolo do rock. E, tipo, meu, isso foi muito marcante, assim, pra mim, como artista, né? Esse foi um momento muito marcante. Depois, também, foi o momento em que eu lancei minhas músicas. Foi muito marcante. Meu primeiro show no Teatro Augusta, que eu vi as pessoas cantando a minha música. Isso é surreal, assim, sabe? Impressionante, mesmo. Foi uma coisa muito marcante, que me tocou demais. Foi muito mágico o show inteiro. E o Canta Comigo, também, foi um... Você é jurado? Ou você... Fui jurado. Foi, né? Fui jurado durante cinco anos do Canta Comigo. Aí eu comecei com o Gugu. Era o Gugu, o apresentador. E aí, depois ele faleceu. Aí se tornou o... Você estava lá quando ele faleceu? Sim. Nossa, foi tudo, né? Meu, a gente tinha acabado de gravar o programa. Aí ele foi pra Orlando e aí tudo aconteceu. Tipo, sabe como, assim, eu não acredito, sabe? Tipo, que o Gugu faleceu. Tipo, foi muito impactante, assim, sabe? Ele estava ali. E de repente... E de repente não existe mais, sabe? Então, isso foi muito marcante. O Canta Comigo, também. E o filme agora, né? Pô, então eu venho numa crescente, assim, de coisas marcantes. E Mamonas, né? Muito marcante, assim. Foi tudo marcante. Tudo esse... E também, antes do Mamonas, quando eu vim pra São Paulo... Olha, eu voltando. Vai e volta, história. Vai e volta. É um boomerang. Momento boomerang. Vai e volta. Meu, eu queria ser saltimbanco, sabe? O quê? Tipo, um saltimbanco, sabe? O que é isso? Não sei nem o que é isso. Tipo, assim, pegar uma galera de teatro, montar uma companhia e viajar. Viajar? É, viajar. E apresentando teatro. E apresentando, assim, nos lugares. Parar na cidade, apresentar teatro. Ah, isso é muito legal. Mas isso eu não acho louco. Eu acho que é saudável, até. Sim, não, e foi exatamente o que aconteceu, né? Quando eu vim pra São Paulo, tipo, e que foi marcante também, assim. Eu vim pra São Paulo, comecei a estudar teatro, para ela, lá, música, né? E eu falei, meu, eu quero entrar numa companhia pra viajar o Brasil inteiro, conhecer o Brasil inteiro. Ter essa sensação de, meu, levar a arte pra cada ponto e ver qual é a reação de cada cultura. Porque o Brasil é tão gigante. E tem gente que não tem acesso. Não tem acesso. Ó, vou dar um exemplo, né? No Réveillon, a gente passou o Réveillon juntos, a minha família, que não tem acesso à arte na minha cidade, eles ficaram, assim, hipnotizados quando você começou a interpretar o DIN na nossa frente. E é muito lindo quando a gente vê isso acontecer, porque as pessoas falam assim, ah, a arte é isso, a arte salva, realmente te leva pra um outro lugar. É uma percepção absurda que você tem de outros pontos da vida. Total. Que não só o que a gente vive na rotina, na loucura, nesse momento que, ainda mais agora, né? Vamos falar a verdade? Depois da pandemia, as pessoas, né, se distanciaram tanto, ficaram tão isoladas. As coisas que mais salvaram nessa época da pandemia foi exatamente isso. A arte, você vê, a galera fazia live, tinha apresentações nas janelas. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente precisa dizer que a arte realmente é muito importante e salva vidas. Imagina você passando por lugares, Rui, que as pessoas não têm nem noção. A única referência que tem a televisão. Qualquer televisão não seja, gente, mas existe coisa muito além, né, Rui? Sim, muito além. Que é o teatro, por exemplo, né? Exato. E o Mamonas foi incrível, o musical dos Mamonas, porque, como não era um público de teatro musical, eram pessoas que nunca tinham assistido teatro musical e era esse público. Então, tipo, a gente foi pra Mossoró, a gente foi pra cidades, assim, e as pessoas não tinham hábitos. Falam, meu, eu gosto de teatro musical. Nossa, que lindo, tem um cenário, né? Nossa, conta a vida. Tem músicas que... E é muito emocionante, né? É muito emocionante, troca de figurino, eu trocava de figurino em 15 segundos, 20 segundos. Tipo, então era uma coisa assim... E as pessoas tiveram acesso, né, que não eram esse público, e o Mamonas não tinha esse público do teatro musical, né? Então, isso foi incrível. Ai, Rui, agora esse lance aí, né, dos shows. Vocês vão fazer... Agora esse lance do show. Vocês estão vendo shows, gente, vocês têm ideia? Eu tô doida pra ir, porque, realmente, eu acho que é sentir a vibe ali de todas as músicas, vocês se entregando o máximo ali, porque tem todo mundo da banda, né? Sim, sim. E a galera tá alinhada. Sim. É, na verdade... Pode falar mal. Ah, então, mentira. Se precisar, eu sei que banda briga. Sei não. Ai, banda, você sabe como que é banda, né? Banda briga. Banda, você sabe. Todo mundo apoia o Dinho? Aquelas... Ih, só o Dinho que fala nas entrevistas? Só o Dinho que fala nas entrevistas? Não, mentira. A galera é muito incrível, assim. Tipo, é um pessoal muito do bem. Um elenco do filme, um elenco muito abençoado. Foi muito doido isso, porque a gente... Grandes artistas, né? Grandes artistas. A gente construiu uma sintonia muito positiva, assim. Um apoiou o outro o tempo todo, todo no processo, né? Então, é tudo muito maravilhoso. E dar vida ao Dinho, assim, no show, né? Como eles faziam. Eu procuro muito me divertir no palco, sabe? Porque, assim, a gente teve os haters, né? Lógico, porque haters teve, né? Ai, haters! Ei! Mas, assim, eu sou muito... E esses haters nem viveram os mamonas assassinas, viu? É, e eu sou muito... Normalmente é só gente que encheu o saco mesmo. É só gente que encheu o saco. Porque quem viveu, amou mamonas, vai bater, vai aplaudir. Porque, assim, é difícil o trabalho que vocês estão fazendo. Não é fácil. Não, total, assim. É isso. Fazer os shows é outra parada também. E eu procuro muito me divertir e não copiar apenas o Dinho, mas sim trazer a energia. Eu quero que as pessoas sintam a energia do que eram os mamonas, sabe?